Eu sempre olhei as nuvens no céu Pra me distrair desse mundo cruel Pensamento raro, gênio a cada geração Inteligência, paciência, perfeita percepção Gênio estrategista com grande conhecimento De um puro coração, alma e talento Mostrando habilidades, não da força, sim da mente Que é insuperável, nos confronta sempre à frente Mas, eu era só mais um covarde Sempre que possível eu fugia do combate Não tinha coragem de encarar a realidade Pois sempre tive medo da responsabilidade De ver alguém sofrer, de ver alguém morrer E me sentir culpado por nada poder fazer Me escondi nas sombras pra fugir do meu TV Mas a verdade é que das sombras eu não posso me esconder Dia, sempre passo à frente Um ninja mais inteligente Vou fazer o meu TV Lutando sempre com honra Pra quem amo proteger Através da minha sombra Dia, sempre passo à frente Sempre passo à frente Um ninja mais inteligente Vou fazer o meu TV Lutando sempre com honra Pra quem amo proteger Através da minha sombra Eu tenho medo que meus erros joguem tudo para o ar Se alguém morrer por minha causa eu nunca vou me perdoar Com a ordem da Hokage estava a concretizar Que as ações que eu tinha coloquei tudo a falhar Mesmo sendo difícil, essa escolha eu vou tratar A função do líder pelo grupo é se sacrificar Meu mestre e minha missão se perderam em minha frente Não importa o quanto eu lute, não importa o quanto eu dente Ver meu mestre ali caído em seu último suspiro É como perder um pai e também melhor amigo Foi minha culpa, não nego, eu fui incapaz Talvez não exista uma fórmula pra paz Sim, eu me culpei pelas minhas falhas Mas o choro dessa noite com sorriso se acaba Com isso eu pude perceber o que era aquele rei São as próximas gerações e um dia protegerei Player Taos Mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Porque você sou minha força, tamo junto, vamo lá Dia Sempre passa a frente Sempre passa a frente O dia mais O dia mais O dia mais